Música A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, participou da 104ª Conferência da OIT, Organização Internacional do Trabalho, realizada entre 1º e 13 de junho, em Genebra, na Suíça. Os representantes da CNC integraram a Delegação Tripartite do Brasil, formada por governo, empregadores e trabalhadores. A transição da economia informal para a formalidade foi um dos principais temas debatidos na conferência e foi realizada uma votação de recomendação para dispor sobre a questão. A recomendação é uma norma internacional do trabalho que pode anteceder ou complementar uma convenção, fornecendo diretrizes para políticas nacionais. Como tem função orientadora da prática laboral nos países, não depende de ratificação. Aprovada em sessão plenária, a recomendação apresenta aspectos positivos sobre os incentivos fiscais à formalização e as políticas públicas de empreendedorismo, que devem ser disseminadas pelos Estados-membros. Com isso, deve promover melhorias na economia de mercado e no ambiente de negócios. O documento também contempla os temas cadeias produtivas e terceirização, que não tiveram consenso na bancada empregadora. No entanto, a redação aprovada não impede ou inviabiliza a terceirização, nem prejudica a discussão sobre cadeias produtivas, que está prevista para a conferência de 2016.